Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o IZE no final, e o vídeo que ia sair esse final de semana era a continuação desse vídeo que saiu na quinta-feira sobre a história do cinema musical, né? Mas eu decidi que eu vou jogar ele no meio da semana que vem, e pra esse domingo vou fazer esse vídeo, continuação, sobre companhias que fazem produções e bonecos, né? No melhor sentido, mas... E aí eu já deixo também avisado que esse vídeo não é o primeiro que eu falo do Jim Henson, e provavelmente não vai ser o último, porque além de ser uma companhia que eu acompanho há muito tempo, ela é muito antiga, já fez muitos trabalhos no decorrer dos anos, e foi uma das principais empresas, eu sabendo ou não que era uma empresa, né? Que fez com que eu me apaixonasse por cenografia, E aí também, já citando, o Jim Henson, ele não foi o precursor, né? Desse estilo de cinema ou dessa forma de contar a história. Porém, ele é o maior expoente, né? Sei lá, dos últimos 50 anos, pelo menos, 50, 60 anos. E que teve reconhecimento em vida, né? Do trabalho, e que continua, mesmo após o falecimento dele, fazendo trabalhos muito relevantes. E aí, os seus trabalhos que fizeram com que a sua carreira alavancasse logo no início, né? Foi a criação dos Muppets, do Fragile Rock, que passa até hoje essa série, né? No formato de bonecos, ela já teve vários formatos na televisão. E a criação da Vila Sésamo, isso na TV e nos cinemas, os principais trabalhos dele foram Cristal Encantado, que teve uma série em 2019 pela Netflix, e o filme Labirinto. A companhia tem pego muitos trabalhos relevantes que, às vezes, a gente nem sabe que ele tá por trás, né? Por fazer muito mais um trabalho de suporte do que realmente tá à frente do projeto. Como, por exemplo, o filme do Pinóquio, né? Do Guilherme Del Toro, que saiu pela Netflix. E o livro da selva, né? O livro do... O livro da selva, o filme do Mowgli, que foi feito pelo John Favreau há alguns anos atrás. Na mesma época, saíram vários filmes do Mowgli, assim, acho que saíram uns dois ou três filmes, mas o do John Favreau é o pela Disney, né? Que é o que eles tentaram recon... Como se fosse o live action do livro da selva, o desenho antigo. Mas, nesse vídeo em si, eu vou falar um pouco mais do Jim Henson, né? Dos trabalhos, dos principais, né? Porque ele fez muita coisa. Trabalhos da Jim Henson's Company, que já teve vários nomes no decorrer dos anos, desde a sua fundação em 1955. E, de alguma forma, né? Ela conseguiu se manter, desde então, como uma empresa muito em alta, principalmente no ramo de cinema e criação... cinema, TV e suporte, né? Com a criação de projetos grandes. E, bem, a empresa, ela foi criada em 1955 com o nome de Muppets Inc. Porque, nessa época, o único projeto deles relevante era meio que os Muppets, mas, ainda assim, sem ser chamada de Muppets. Era um outro nome que tinha o desenho, que era o Sam & Friends. Esse programa, ele passou na televisão até, mais ou menos, 1961. E é nele que a gente é apresentado ao principal personagem da marca, né? Tirando a Miss Pig, que eu acho que acredito que ela é a diva da marca, mas o personagem é o Kermit. E foi nomeado no Brasil como o Sapkaku. Inclusive, é um nome muito melhor que Kermit, mas daí já é pra outra história, né? E, nesse programa, quase todos os personagens eram manuseados e interpretados pelo próprio Jim Henson. Então, tipo, o suporte dele era muito reduzido, mas ele conseguiu fazer, meio que, bastante coisa com pouco dinheiro na mão. E aí, em 1976, a empresa, ela muda de nome e cresce bastante. E, principalmente, pela demanda que foi criada a partir da criação desse projeto anterior que ele havia feito, né? Com a Muppets Inc. Se transformando, assim, em Hansons Associates. E aí, sim, nessa empresa ele já veio com os dois pernas na porta, né? Tipo, já recebendo bastante... Nossa, chutei. Já recebendo bastante investimento de empresas diferentes, que aí que ele veio e já começou a fazer filmes como o próprio Muppets, né? O Cristal Encantado e Labirinto. E aí, sim, veio a criação da série Vila Sésamo. Que essa última, Vila Sésamo, ela não é necessariamente uma... Ela é uma criação intelectual do Jim Henson, mas com parceria com outros criadores. Então, ela não é de propriedade da Hansons Company. Ela é de propriedade, eu acho que é da ABC, se eu não me engano. E aí, como eu já havia falado, nessa mesma época ele começou a desenvolver a série Flinger Rock, só que nessa época ela não era uma animação com bonecos. Ela era um desenho animado mesmo, no formato desenho-desenho. E, na mesma época, também surgiu a série animada dos Muppets, que já era uma propriedade intelectual do Jim Henson, que aí ele tentou transformar em outro formato para aí, né, trazer novos públicos. Porque aí já tinha se passado 20 anos, né, da criação da companhia e dos personagens já serem apresentados. E o Muppets que ele criou nessa época foi o Muppets Baby, viu, que existe memes até hoje e, vira e mexe, aparece alguma coisa dos personagens como bebês, que posteriormente foi feito até em boneco. E 10 anos depois, em 1987, a empresa muda de nome de novo e passa a ser a Jim Henson's Production. E é nessa época que ele começa a abrir mais o leque de oportunidades e não a trabalhar só nas produções intelectuais que eram de direito do Jim Henson, né, ou criações dele, mas como empresa contratada por alguma outra produtora para fazer algum outro tipo de trabalho. Como, por exemplo, o filme As Bruxas, de 1990, né, que é uma criação dele, tanto a parte de maquiagem, próteses, aquele ratão nojento e outras coisas que acabaram sendo desenvolvidas por ele como contratado dentro da produtora. Também como contratações para a televisão, né, e que poucas pessoas sabem, mas Jim Henson também foi o criador e fez toda a parte visual, né, os personagens, os megatrônicos da Família Dinossauro, né, a série que, não sei se passa até hoje na televisão, mas acredito que todo mundo que viveu nos anos 90, início dos anos 2000, assistiu isso e tem memórias até hoje. E aí, em 1996, o Jim Henson, o que ele faz? Ele divide a companhia em duas. A Jim Henson's Picture e a Jim Henson's Television. Que é óbvio, né, pelo nome já dá pra ver qual é a diferença entre elas, mas ele fez essa divisão entre elas pra conseguir crescer mais a empresa e conseguir pegar mais oportunidades em cada uma das suas especificações, né. E aí, nessa época, a gente também tem grandes destaques, que aí, dentro do cinema, ele entregou os filmes Muppets no espaço, né, que ali nos anos 90 foi uma época que teve muita produção dos Muppets, e pra televisão, um expoente muito grande que acaba, tipo, aparecendo, principalmente no último ano aí, eu acredito que tenha aparecido pra muita gente, porque pra mim aparece toda hora. Pra televisão, ele acabou fazendo a produção de O Urso na Casa Azul, que o Ratinho é a personalidade do ano, do século, pra aquela série, porque é maravilhoso e os erros de gravações dessa série são sempre muito bons. E como eles eram sempre bem-humorados, os Muppets, e aí é uma abertura, né, fora do roteiro aqui, o Jim Henson, ele era sempre bem-humorado, então ele tinha aquela pegada de fazer um projeto, algum trabalho que fosse voltado pra família, mas ele... e ainda era um adulto, né, então durante as gravações, os erros de gravações são sempre maravilhosos, e, assim, se ele já coloca piadas de duplo sentido dentro das produções, imagina fora. E os erros de gravações dessa série são maravilhosos. Mas é aquela, né, quando uma empresa começa a crescer muito, o que ela começa a ter que fazer? se dividir, e não se dividir necessariamente igual ele fez da última, né, nos anos 90, criando duas empresas, mas se dividir começando a ter que receber investimento externo pras produções internas, ou às vezes vendendo direitos de algumas produções pra que ele seja feito em outra casa, não mais por eles, né, porque já foi consolidado, e isso é uma forma de conseguir mais investimentos pra outras produções que eles têm ideias de fazer internamente. E aí, nos anos 2000, o que acontece, né, que aí é quando ele começa a vender direitos autorais de produção pra de algumas séries principais deles, como os Muppets e o Urso da Casa Azul pra Disney, algumas outras produtoras tendo participações em produções internas, né, não só ele levando externamente, mas trazendo outras produções pra outras empresas pra dentro da dele. A Vila Sésimo, né, como já não era propriedade deles, ela... O engraçado é que ela tem todas as características de alguma produção da Disney, mas ela não é da Disney, ela é uma produção da Warner Brothers, né, que hoje tá dentro da HBO, HBO Max, ou Max, não sei qual que vai ser o nome na semana que vem, que é uma das séries mais longas, né, infantis, que ela é a cocriação do Jim Henson, e já tem mais, já conta com mais de 4.600 episódios criados. Principalmente hoje, que tem o streaming, né, não é necessariamente uma televisão, um canal onde passa as produções, é uma das séries que eu acredito que tem mais spin-offs rodando ao mesmo tempo. E aí, um pouco depois desse período dos anos 2000, quando ele começa a vender as produções, vender algumas produções e abrir investimento pra capital externo, ele muda novamente o nome da empresa, só que agora pra Jim Henson Company, que é a que segue até hoje. E nisso ele faz o que? Ele reorganiza a empresa e une os dois setores que estavam divididos anteriormente, né, a picture e a television viraram uma coisa só. E aí, claro, né, nesse período ele continua tendo as suas criações de produções próprias, né, com as propriedades intelectuais que ele já tinha um direito, criam novas, e agora com a empresa unida, né, onde ele se concentra de uma forma, que eu acredito que muitas das empresas fazem hoje, né, elas não se dividem, ela é uma empresa só e dentro eles fazem as divisões, começaram a pegar muitos trabalhos externos, então eles não estavam tão preocupados assim em só trabalharem com as produções deles, eles estavam também preocupados em estar dentro de produções grandes de empresas externas como contratados, como eles já fizeram no passado, mas não eram com tanta frequência assim. E aí temos, né, Pinóquio e o Livro da Selva, que ele já trabalhou, que ele trabalhou nesse período, e em Pinóquio claramente auxiliando toda a produção, né, dos bonecos, dos personagens, a criação junto com o Guilherme Del Toro, e também da cenografia, né, dos tablados e dos palcos onde eram montados os cenários. E no Livro da Selva, que eu falei até agora já duas vezes desse filme, e ele é digital, e aí como que foi feita a produção dele? Jim Henson, ele foi contratado? Não Jim Henson, porque o Jim Henson, né, já era falecido, coitado. Mas a empresa foi contratada para fazer os bonecos que seriam de apoio para a produção, porque como um filme totalmente 3D, 3D, né, em CGI, e espera-se que vai ser um fundo e a pessoa vai ficar interagindo com uma bola colorida, ou com uma bola verde. Mas não, para esse filme, para ficar muito mais realista, como estava trabalhando com uma criança no cenário verde, foram construídos todos os personagens, assim, de uma forma simplificada, mas foram construídos e eles eram usados para auxiliar na gravação. E aí, como destaque nesse período também, foi feita a série Cristal Encantado para a Netflix, que é a continuação, não, é uma prequel, que acontece mil anos antes do filme Cristal Encantado, de menos da década de 80, que, infelizmente, essa série teve uma temporada só, mas marcou ali um retorno de investimento grande nesse estilo de produções, tanto que, depois dessa série, começaram a surgir outras séries e outros produtos com mais ou menos a mesma estética, ou que demandam um preciosismo, assim, uma atenção diferente do que uma produção live action. E aí também outras produções que tiveram trabalhos da companhia, que não são necessariamente produções intelectuais dele, que, na época que ele dividiu as duas empresas, acabaram tendo muita demanda e fizeram muitos trabalhos, eu vou citar algumas delas e acho que acredito que vocês podem se surpreender, assim como eu descubro cada vez coisas novas que ele tem feito. E aí eu vou ler para vocês porque eu não vou conseguir decorar. E aí tem Onde Vivem Os Monstros, Five Nights at Fred's, que saiu no final do ano passado, no final, no meio do ano passado, Baby Porquinho, George, o rei da floresta, gente, imagina, os animais eram feitos de bonecos. Como Cães e Gatos, no Brasil, né, que também é maravilhoso, o melhor gato vilão que existe na face da Terra é aquele gato. E aí ele também trabalhou em muitas peças comerciais, como fazendo o Novo Urso da Coca-Cola, que vive viralizando aí porque ele é muito fofo, e também o tigre da Sucrilho, se eu não me engano, é o da Kellogg's, né? E pasmem também, né? Até mesmo para Lady Gaga ele já fez cenografia, já fez roupa para show dela. E dois trabalhos, um foi para uma turnê dela, e aquele fatídico Grammy, eu acho que foi Grammy, que ela entrou dentro de um ovo na premiação e depois se apresentou Born This Way. E aí, falando meio que de futuro, né, a gente tem algumas produções que eu, pelo menos, estou bem ansioso, mas não sei muito bem como é que vai acontecer, mas já tem uma sequência meio que confirmada do filme Labirinto, que antigamente era com David Bowie, agora eu não sei como é que ela vai ser feita, porém já teve confirmação de negociações com a Jennifer Connelly, ela já deu entrevista falando que estão negociando aí uma volta, mas esse projeto ele está desde 2016 aí circulando, sendo contratado roteirista, diretor, e aí a princípio o diretor que estava contratado para dar andamento era o que dirigiu o filme Doutor Estranho, que é um filme bom, acredito que ele daria um bom diretor para essa produção, mas aí a gente sabe, né, que essas coisas demoram muito, às vezes pode demorar muito mais tempo do que a gente imagina, está desde 2016 aí fazendo as contratações, e a princípio isso pode sair ou pode não sair, né, está tudo no papel ainda, mas já é uma esperança de fazer com que o projeto aconteça. E também a outra produção que está sendo feita pela própria companhia é a biografia do Jim Henson, né, que vai se chamar, por enquanto, de The Muppet Man, que vai ser uma cinebiografia contando a história do Jim Henson. E é isso, aqui eu acho que a gente tem um resumo bem grande do que é a companhia, mas ainda tem muita coisa que a gente pode conversar com ela, eu quero fazer um vídeo exclusivo para o filme Labirinto, um outro exclusivo para o filme, e talvez já puxando a série do Cristal Encantado, as produções dele são sempre muito ricas visualmente, ele contrata e trabalha com artistas que são muito bons e às vezes desconhecidos, como o próprio desenhista que fez as produções do Labirinto e Cristal Encantado, que posteriormente acabou ficando meio que eternizado, né, dentro das produções e do design de desenho. Então, tem bastante coisa que a gente pode conversar sobre eles, mas eu não tenho pressa, então esses vídeos serão lançados sabe-se lá quando. Mas se vocês gostaram, coloque aqui, diz o que vocês acharam, e pode deixar comentado também sugestões do que vocês querem ver e se tem algum trabalho, alguém específico que vocês gostariam que eu falasse. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e se puder compartilha também. Obrigado e tchau, tchau! Tchau!